Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias dos Famosos. Aqui você vai ficar por dentro das melhores notícias dos famosos, com conteúdo atualizado sempre para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Agora vamos para notícias. Leda Nagli se manifesta sobre fim do casamento de Duda e Sabrina Sato. Mãe de Duda Nagli, Leda Nagli se manifestou sobre o fim do casamento do filho com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois anunciaram a separação no último dia 21, por meio de suas redes sociais. Em uma live feita em seu Instagram, Leda fez uma breve referência ao assunto sem citar, precisamente, o término do ator e da esnora. A vida às vezes é difícil, às vezes é complicado. Às vezes a gente tem problemas, como todo mundo. Não é porque a gente faz internet, televisão, vídeo, que eu fiz 40 anos de televisão, não é por isso que a gente não tem problema. A gente tem problema. Mas a gente sobrevive. Eu sou guerreira, meu filho é guerreiro. E estamos juntos nessa batalha, disse a jornalista. Essas foram as notícias dos famosos. Espero que gostem. Aproveita para inscrever-se e ativa o sininho para você ficar por dentro das notícias.